A equipe de polícia civil do município de Esperantinópolis cumpriu um mandado de prisão preventiva contra Elvis Pessoa Nascimento, mais conhecido pelo apelido de Cabeção, em razão do mesmo se utilizar de menores para realizarem roubos na cidade de Poção de Pedras e Esperantinópolis. A prisão aconteceu na última terça-feira, dia 10, por volta das 11 horas, e foi assinada pelo juiz da comarca de Poção de Pedras. Cabeção responde a dois inquéritos, por receptação e outro por porte ilegal de arma de fogo, na comarca de Esperantinópolis. Ele foi transferido para a Delegacia de Polícia Civil de Poção de Pedras, onde se encontra recolhido, estando à disposição do judiciário. O delegado de Polícia Civil de Esperantinópolis foi quem comandou a operação, que resultou na prisão de Elvis.